Esse é o John Audio Tech, ele fez essa gravação em março de 2015, falando da vida dele, eu achei interessante tentar traduzir para vocês, fazer uma versão em português, porque ele é um cara interessante, cara de áudio, de audioamplificadores, e ele tem esse gatinho que morreu agora recentemente, 10 para 15 dias, o Snickers, e aí ele já comenta nesse áudio aí, que o Snickers já tinha uns 14 anos de vida, e isso já foi há 6 anos atrás, essa gravação tem 6 anos de idade, então o Snickers morreu com 21 anos de... Não... Agora me perdi nas contas, eu sei que ele já considerava o Snickers velho, acho que o Snickers tinha uns 10 anos de idade, ou 12 anos de idade, parece... Bom, vocês vão ver na narrativa, ele mostra o Snickers e faz esse comentário... Bom, para economizar tempo, eu não copiei esse áudio e escrevi no papel e procurei tradução mais correta as palavras, eu fiz nas costas aqui de alguma forma, mas eu tenho certeza que é melhor do que nada, para você que não entende nada de inglês, pelo menos eu sou um cara que entenda um pouquinho, e posso ajudar a fazer essa versão para vocês... Olá amigos, muito obrigado por ouvirem meus canais e desculpe por não fazer um vídeo já mais um mês... Eu tenho uma série de vídeos feitos, mas não tive tempo de fazer ainda edição... Eu tenho estado ocupado no trabalho, trabalho particularmente autoempregado... Não tenho um cheque de pagamento constante, mensal não... Vivo ocupado tentando fazer dinheiro, porque existem épocas que é difícil fazer dinheiro... Tenho estado ocupado, tenho uma série de coisas acontecendo... Eu paguei uma taxa de 3 mil dólares... 3 mil dólares para o governo... Porque eu sou um empregado... Então eu sou autoempregado, ou seja, eu trabalho por conta própria... E tive que pagar uma taxa de 3 mil para o governo... Normalmente isso é pago a cada 4 meses... A taxa é paga 4 meses, só que dessa vez acumulou... Então, gente, esse é um comentário meu do Carlos... Essa taxa para Dayton High, que é onde ele vive... Equivale a uma remuneração de 2 mil e 200 dólares por mês... Que é o mesmo que um americano ganha trabalhando 8 horas por dia... Numa lanchonete sendo estrangeiro... O estrangeiro recebe apenas 10 dólares por hora... Quando que o cidadão local recebe 12, 13, 14, às vezes 15 dólares por hora do trabalho... Quer dizer, ele é classificado como uma pessoa pobre... Veja o que uma pessoa pobre tem nos Estados Unidos... Esse aí foi o meu comentário... Continue a tradução do vídeo dele... Então, paguei as taxas... Tem uma série de coisas acontecendo, rolando... Eu não estou muito feliz... Como com a minha capacidade de fazer apresentações de vídeo... Está sempre a impressão que as coisas... Está faltando alguma coisa que não é bem feita a apresentação... Eu não sou um bom narrador... Eu acho... E é a forma que eu apresento as coisas... Eu olho a forma que outras pessoas fazem apresentações de vídeos... Eu faço os vídeos e olho assim... Realmente não tenho muita coisa que eu deveria ter falado... E não falei... Eu não gostaria de fazer vídeo com muito mais de... 15 minutos ou 10 minutos... Eu sei... A maior parte deles é mais de 10 minutos... Mas isso... Gasta um monte de tempo para fazer... Eu estou tentando agora ir para vídeos de 20 minutos... Não quero fazer com que os assuntos sejam tão curtos... Porque tem muita coisa a falar... Eu muito agradeço as pessoas que ficam agarradas comigo... E estão sempre no meu canal assistindo... Vários milhares de assinantes no meu canal... Eu estou com o canal já há uns dois anos... Há pouco... E ele está bastante baixo em termos de visitações e de pessoas... Não me lembro quantos mil... Ele tinha nessa época em 2015... Eu suponho que ele devia ter uns... 8 mil, 10 mil pessoas... Hoje em dia ele está com 42 mil... Quase mais ou menos o mesmo que eu... Se é comentário meu... Vou continuar a tradução... Um amigo que eu conheci no YouTube... Que fez um vídeo tipo... Quem sou eu? E ele tem um monte de assinantes... Um monte de vídeos... E já tem mais de 100 vídeos colocados para fora... E se você olhar o meu velho canal... Vejo Magic em 1966... Vejo Magic em 1966... Alguma coisa que pareça isso... Era o canal meu antigo... Esse canal já foi embora por 4 anos... Desde 2008... Que eu desliguei esse canal... Alguns anos após eu comecei esse... João Audio Tech... Canal... Isso é o que acontece por aqui... Bem... Eu... Está uma manhã muito... Chuvosa e com... Bastante luz... Os meus painéis solares estão começando a produzir eletricidade... Esses LDs... Os LEDs estão começando a brilhar... Antes de eu ir para o trabalho... Fazer um pequeno vídeo... Para dizer quem sou eu... Outro YouTube... O tal do Max Arcade... Eu costumo ver o canal dele... Ele está muito mais ligado com computadores do que eu... Eu não estou... Sou muito ligado... Aficionado a computadores... Eu sou... Eu assisto o canal dele... Para as perguntas e respostas dos canais dele... O canal dele... Ele tem uma grande base de assinantes... No YouTube... Comparado a minha pessoa... Ele pensou em fechar o canal dele em algum ponto... Eu não sei porque... Ele tinha uma grande base de assinantes... Vou explicar porque... Esse é comentário meu... O Max Arcade... Ele é um cara brilhante para áudio também... Mas ele era mais aficionado a videogames... Ele também trabalhava com sonorização... E reparos... E reformas de vintage... Tem algumas reformas onde ele repara e reforma... Pioneer e outros amplificadores... Onde você vê que ele tem uma grande capacidade... A voz dele é muito agradável... O Max Arcade... Mas ele tem sérios problemas de dores violentas na coluna... Ele é praticamente um... Aleijado... Que não pode ficar sentado muito tempo... Mesmo não pode ficar deitado... Um sujeito com problemas sérios de... Mobilidade física... Agora continuar aí... O assunto com o João Aldo Tec... Eu não entendi porque ele... Ele... Max Arcade quis fechar o canal... Bom... Vou fazer o Quem Sou Eu... Para os meus assinantes e fãs... Podem saber... Devem saber quem é você... Um pouquinho pelo menos... Então... Ok... Talvez eu esteja aparecendo na câmera agora... Quem sou eu? Eu sou o João... Obviamente... Eu vivo em torno de Dayton... Ohio... Eu não vou colocar todas as minhas informações não... Muita gente é gente boa... Mas tem muitos haters... Povo que quer fazer sua vida miserável... Então certas coisas não precisam ser dito... Eu vou falar sobre minhas... Ocupações especiais de forma sintética... Num vídeo... Mas... Com relação a minha educação... Eu estive na... Escola de nível médio... Era um estudante médio... Eu tenho problemas de visão muito grande... Eu uso 15 graus na lente... Eu enxergo muito mal... Por isso eu uso óculos bastante grossos... Isso atrapalhava um pouco na escola... E o povo... O povo me sacaneava na escola por causa disso... Todo mundo tem alguém para... Sacanear gente no colégio... Mas eu não era muito mal no meu ciclo de amigos... Eu ia bem... Eu sou um solitário... Na verdade eu sou um solitário... Não é ruim ser solitário... Nem tudo é luz do sol e arco-íris... Mas dá para levar a vida... Sou um estudante... Fui um estudante mediano... Eu pude lidar bem no meu pequeno grupo de pessoas... Não muitos amigos... Não tinha muitos amigos... Meu melhor amigo... Tem alguns filhos... E estão por aí ainda... Mas eles já se afastaram há muito tempo já... Já não os vejo há muitos anos... Eu conheço bastante quem é esse meu melhor amigo... Mas não sei muito quanto aos demais... Eles têm os problemas deles particulares... Eu continuo vivendo o mesmo endereço dos meus pais... Mas a minha situação de vida... Talvez não seja muito interessante para muitas pessoas... Pobres... Ele é pobre... No nível... Fazendo nível médio... Pensando em universidades... Essas coisas... Eu peguei minha graduação no nível médio... Teve meus A's... Meus B's... Meus altos e meus baixos... E tive a possibilidade de me envolver com o governo... Trabalho com o governo americano... Mas não me interessei muito... Fiquei pensando... Se seria aceito numa universidade ou não... Mas eu acabei... Num... Num colégio comunitário... Fazer uma... Uma graduação associada com uma área tecnológica qualquer... Mas eu sou o tipo de pessoa que gosta de sair... Botar minhas mãos nas coisas... Fazer as coisas... Sair, fazer, resolver... Eu trabalhei bastante nessa escola... Tem bastante tempo... Treze anos... Até tirar o meu... Graduação de... Tecnólogo... Em elegeria eletrônica... Mas eu gostava de montar... Alguns simplificadores... Pequenos... Desde os anos 80... Mexer... Brincar com alto-falantes... Sempre áudio e eletrônica... Eu gosto também... Também de iluminação... Lanternas... Refletores... Luz fluorescente... Incandescente... Qualquer coisa ligada à luz... Me interessa... É como uma espécie... Um presente... Da vida... Quando... Um... Um LED acende... Dando luz... Ele acha isso... Fantástico... Fantástico... Então... Por isso é que... Alguns dos meus vídeos... São sobre... Projetos de LEDs... De LEDs... E coisas do tipo... O que mais? Tive minha... Graduação técnica... Logo... Eu comecei a trabalhar... No meu... Trabalho de carreira... Durante... Dezoito anos... Eu tive o trabalho... Engenharia... De computação... Como um técnico de computadores... Comecei com seis dólares a hora... Em 89... Tive outras ofertas... Para trabalhar... Mas eu era... Ficcionado em tecnologia... E técnico... Em ser técnico... E equipamento eletrônico... Tive a oportunidade... Para trabalhar... Bastante... Mas... Eles me chamaram... Para dizer... Se eu aceitaria esse trabalho... Mas sendo técnico de computadores... Indo para o mesmo escritório... Todos os dias... Um monte de pessoas lá... Tiveram carreiras... Brilhantes... E que... Receberam bastante dinheiro... O pessoal da gerência... Fizeram um bom dinheiro... Muito acima da média... E eu também tinha um bom dinheiro... E eu como uma pessoa... Solteiro... Realmente era muito... Frutífero... Era muito dinheiro para mim... Na época... Eu podia fazer qualquer coisa... Eu fazia tudo... Mexia com software... Eu construí computadores... Tinha sempre uma pessoa... Trabalhando abaixo de mim... Que me servia... Me auxiliar... Foi assim... Isso se prosseguiu... Durante os 18 anos... Aí eu acabei sendo um gerente... Nos últimos anos... No meu trabalho lá... Acabei como gerente... As pessoas... Me entendiam... Como uma pessoa lenta... Uma pessoa lenta na fala... Uma pessoa lenta... O Snickers está cheirando a câmera... O gato... O Snickers... O Snickers está cheirando a câmera... Vem aqui... O Snickers... Gato não vai... Gato só vai quando quer... Eu sou... Bastante... Autoconsciente... Eu sou... Intro... Introvertido... Sou bastante... Consciente de quem eu sou... Eu nunca... Desse trabalho todo que eu fiz... Eu nunca me senti muito confiante... Eu sou... Não sou muito autoconfiante... Esse trabalho com computadores... Você tem sempre lidado com muitos softwares diferentes... Eu fiz um pouco de programação... Aprendi um pouco de programação... Alguma coisa ligada aos dados da base... Mas não gostava dessas coisas não... Oito anos então que eu comecei naquela companhia... Ah... Desculpa aí... Preciso beber um pouco d'água... Aí comecei a me aborrecer... Querer... E fazer alguma coisa diferente... Então depois... Não depois... Dezessete anos... Não foi dezoito anos... Dezessete anos e meio... Pós... Eu comecei a fazer os trabalhos de fabricação... Construção de coisas em casa... E deixei... E deixei... Me demitir do trabalho... Muitas vezes me chamaram de volta... Mas... Mas... Mas a economia... Houve um crash da economia... Um problema da economia... A crise... Eu não estava fazendo nenhum dinheiro no fim das contas... E eu... Perguntei se existia alguma coisa... E é claro que eles não tinham nada para mim... Que era uma crise... Mas... Três anos depois... Eles me perguntaram... Se eu queria voltar para o trabalho... E eu disse que não... Que... Estava bem onde eu estava... Talvez podia trabalhar aí com vocês algumas horas... Só ao dia... Mas... Mas eu ia lá... E trabalhei... E voltei lá... Trabalhei algumas horas... Saía... Mas... Trabalhava com o computador por tanto tempo... E eu percebi que eu... Precisava concentrar no meu próprio negócio... E largar esse tipo de trabalho... Esse meu trabalho de fabricação... Autoempregado... Eu fico aqui na minha casa... Fabricação... Construção de coisas... Ele não quer dizer o que... Ele não quer dizer o que... Ele não quer dizer o que... Não quer dizer o que... Tem nada a ver com eletrônica... É legal... Eu pago as minhas taxas... Eu... Mantenho a minha vida... Esse é o que eu faço... Ok... O que mais? É... Eu sou solteiro... Eu vou quase... 50 anos de idade... Nunca fui casado... E não acho que agora vai acontecer alguma coisa... A sua altura... Dos acontecimentos... Com relação... As pessoas querem saber minha preferência sexual... E... Se eu fantasiar... Eu fantasiio com mulheres... Isso é o que eu posso dizer com relação a isso... Mas eu sou libertário... Eu não tenho problema que se as pessoas... Tiverem um tipo de orientação sexual... Não... Curta a vida... E seja feliz... É isso que eu recomendo para todos vocês... Seja lá como for... Eu não tenho nenhum problema com ninguém... Se você quiser... Ter a vida assim... O assado... Você vivendo... Com a humanidade... Você não sendo criminoso... Você indo para o trabalho... Você pode ter qualquer... Orientação sexual... E curtir sua vida... Fazer o que você tem que fazer... Essa é a forma... Que eu penso... Que mais eu gostaria de fazer... Eletrônicas mesmo... Trabalhar mais... Eletrônicas mais precisas... Eu gosto de um pouco de fotografia... Mas não sou muito... Ficado em fotografia não... Eu gosto... Eu gosto também de pintar... Eu gosto muito de grandes felinos... Arte ligada a grandes felinos... Quase que... Quebrei a câmera agora... Olha a pintura do leopardo... Eu gosto de colecionar... Coisas da vida selvagem... Olha os sneakers... Eu gosto dessa vida selvagem mesmo... Estou pensando apenas em... Ir entrar mais fundo na pintura... E na fotografia... Mas eu nunca desenvolvi isso... A fundo... Desde 1990... Que eu brinco um pouco com isso... Mas nunca... De uma forma profissional... Eu nunca mergulhei a fundo nisso... Quero mostrar aí para vocês... O meu livro antigo de desenhos... Provavelmente a última coisa... Que eu desenhei... Onde é que está essa coisa por aqui... Comentário meu de desenho é pra caramba... Dá uma olhada nessa imagem... Dá uma olhada nessa imagem... Isso foi há muito tempo atrás... E aviso da bateria da câmera... Eu tirei uma fotografia desse animal no zoo... Zoológico... Eu achei que a foto era muito linda... Na verdade... Sneakers... Sneakers é tênis... Se você quer ver um pouco mais da minha arte... Que eu falo alguma coisa e mostro em vídeos... Alguma coisa das minhas fotografias... Eu gosto de tocar... Tira fotos de viagens... Cenas de viagens... E... Panorâmicas... Landscapes... Visões do horizonte... Visões de paisagens... Mas a minha preferência... Realmente é de vida selvagem... Vida animal selvagem... Eu não tenho um grande equipamento de câmera... Boa qualidade não... É uma coisa que... Eu vou fazer quando... Me aposentar... E eu pretendo... Me aposentar aos cinquenta... Eu já estou perto... Eu não tenho muito... Dinheiro... Eu sou... Autoempregado... Eu não... Não faço muito dinheiro não... Eu posso ser... Talvez... Qualificado... Classificado como pobre... Nos últimos anos... Classificado como pobre... Estou realmente na pobreza... Eu comprei... Tudo que eu tenho... Na época que eu estava ganhando um bom dinheiro... Quando eu tinha esse... Trabalho técnico... Com computadores... Durante os dezoito anos... Eu comprei tudo que eu tenho hoje... Comprei meu picape truck... Meu caminhão picape de onze anos de idade... Meu SVU... SUV... Comprei essa casa em 96... Eu... Na verdade... Comprei tudo... Quando eu tive dinheiro... Você olha meus vídeos e... Parece que eu comprei um novo osciloscópio... Um novo computador... Que eu comprei algumas coisinhas simples por aí... Eu não tenho contas... Porque eu pago tudo à vista... E paguei tudo... Quando... Larguei meu trabalho... Eu pegava o dinheiro à vista... No pau eu comprava as coisas que eu precisava... Eu não faço contas... Eu não faço prestações... Quando eu decidi fazer minhas finanças em ordem... Eu não tinha... Contas... E faltava dinheiro para comprar coisas... Eu não tinha contas... Mas faltava dinheiro... Para as coisas... Porque a entrada não era muito grande... No último ano eu comprei esse osciloscópio... Ele custou apenas... 330 dólares... 1.800 reais... Comprei ele... Eu gastei... Gastei... 500,000... Espera aí... Eu gastei... 500,000 bucks... E ainda ia... Não entendi isso aí... Acho que ele está se mencionando... Que ele não tem essa grana toda... Como alguém que tem... 500,000 por ano... Porque ele não faz... 500,000 por ano... Ele faz 30,000... 25,000... Dólares por ano... Eu estou querendo cair fora do materialismo... E me levar de muitas das coisas que eu tenho... Eu não sou desse tipo de pessoa... Que fica acumulando coisas... E mantendo coisas por tudo quanto é lado... Se eu não tenho as coisas... E não preciso delas... Eu gosto de me... Me levar delas... E está sobrando por aqui... Eu tinha um monte de alto-falantes... Tinha um... Eu mandei para fora... Mandei... Dei... Hoje em dia... Mandei para fora... Eu sou... Muito feliz agora no áudio... Nessas coisas de áudio... As coisas que eu tenho... Eu gosto mesmo de... Construir alguns alto-falantes... Amplificadores... Eu sei que eu estou... Na minha narrativa... Mudando de assunto... Indo violando... Indo para lá e para cá... Em assuntos diferentes... E a bateria... Eu acho que vai embora... O que é que eu poderia dizer? Sim... Eu não sou ligado a... Amplificadores de potência... Alta potência... Como o Max Arcade... Para a minha idade... Para curtir pessoas... Quando estiver... Estiver... Aposentado... Basta esses amplificadores... De baixa potência... Eles tocam alto o suficiente para mim... Eu não preciso que tenha potência muito alta... Não é bom para o seu ouvido... Essas potências muito altas... Eu apenas curto... Eu curto bastante... O amplificador de 10 watts... Serve perfeitamente para mim... Eu não... Eu não preciso de grande... Amplificador de potência... Nada violento... Não são necessários para mim... Ok... Parei para recarregar a bateria... E ter um... Comeu um pouco... Trabalhar um pouquinho... E... Vamos lá... É... É... Ó... Então... Pensei em algumas coisas... Poderia falar... É... A... Uma coisa na minha vida... É uma preocupação... Que eu tenho no espaço de 10 anos... E o que tem acontecido nos últimos anos... É a perda de... A perda e o medo da perda... Dos queridos... Meus pais... Eles moram... Cinco minutos... Na autoestrada... Ou seja... Quarenta e cinquenta quilômetros dele... A norte da cidade onde ele vive... Eles estão na época dos... Aos setenta... Nos anos setenta... Tem mais de setenta anos... Eles têm alguns problemas de saúde... Meu pai teve uma válvula... Cardíaca substituída... E... Aliás... Não foi operável... Não teve... Não pôde... Substituir essa válvula... Não é operável... Nos próximos dez anos... Provavelmente eles não estarão aqui comigo... Meu irmão... Tá nos cinquenta anos de idade... Mais de cinquenta... Um cinquentão... Tá com cinquenta e três... Ele é autista... E precisa de gente que tome conta dele em casa... E várias vezes... Eu tomo conta dele também no verão... Quando ele tá solitário... Ele tem diabetes... Ele não é saudável... Tem problemas nos seus joelhos... Eu não sei quanto tempo ele vai viver também... Vai estar por aí... Talvez dez anos ou não... Mesmo o cinquenta está com nove anos de idade... Meu gatinho... Nove anos... Então eu tô perdendo um monte de pessoas... E acho que eu vou perder um monte de pessoas... Nos próximos anos... E eu já sou solitário... E vou ficar bastante... Bem mais solitário... Espero que alguma coisa grande na minha vida venha... Venha para compensar todas as perdas que eu vou ter... Ok... O que mais? Música... Qual é a música que eu gosto? Bem... Eu assisto um monte de... Eu ouço um monte de música na minha casa... Quando tenho oportunidade... Toco um monte de música... Eu gosto mais de ouvir um álbum... Botar um disco inteiro... E ouvir de cabo a rabo... Eu gosto de uma coisa assim... Tudo assim num certo padrão... Não gosto de ficar mudando de padrão... De tipo de banda... De estilo... Eu gosto... Boto um disco e rodo ele de cabo a rabo... Do início ao fim... Eu ouço do início ao fim... Eu gosto muito das músicas dos anos... Dos fins dos 60... Anos 60 e início dos 70... Muita coisa comum como os Beatles... Como os Beatles... Eu tocava isso quando era garoto... Então... Tem uma certa ligação comigo... Led Zeppelin... The Doors... Black Sabbath... 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 E... Traffic... Who... São as bandas que ele está falando... Eu não conheço todas... Bangkok of Love... Provavelmente... Mais favorito... Álbum... Love... Eu não conheço... Ah... Que mais... Muita música daquele tempo... Sander Dane... Fireport Convention... Um bom álbum... Que tem um nome... Que eu não consigo me lembrar... Os britânicos... Eu gosto... Eles realmente faziam uma música... Grandes músicas vieram dos britânicos... Tem uma série de bandas americanas... Mas no entanto... Os britânicos... Os britânicos... Realmente... Faziam grandes músicas... Grande período musical... Essa época... Dos britânicos... Anos 60 e 70... Eu gosto de músicas de outros períodos de tempo... Também... Eu gosto de clássicos... Eu gosto de ouvir alguns jazz... Tem um grupo em Nova York também... Tem um grupo em Nova York também... Baltimore Concert... São dos... Ou... Estilos antigos de música... O que mais... O que mais... É... Alguma coisa dos... Pop... Música pop dos... Oitenta... Dos anos oitenta... Eu não sou o tipo de pessoa... Que foi dizer que a música de hoje... É porcaria... Terrível... As músicas populares que andam por aí... As boas músicas... Produzidas hoje em dia... Não estão... Não são as que estão... Aparecendo como... Mais populares... Eu estou pensando aqui... Eu estou pensando aqui... O que tem mais para dizer... Se tiver algumas perguntas para mim... Por favor... Deixe um comentário embaixo do vídeo... Gente... Isso foi em 2015... Viu... Vai deixar comentário... Vou voltar... Vou voltar... Vou voltar os vídeos de áudio eletrônica... Nesse fim de semana mesmo... E... Obrigado... Obrigado... Por... Estar comigo até agora... Eu muito agradecido... Por você ter... Sentado e ouvido... Tudo que eu tinha que ouvir... Dar atenção... Ao meu canal... E a minha pessoa... Eu... Agradeço muito... Por vocês assistirem os meus vídeos... E... Assinem o canal... Deem o... Deem o gostinho... Pretendo produzir mais vídeos... Quem sabe... Tem um monte de vídeos... Ainda... Na fila... Para serem montados e publicados... Provavelmente eu vou publicar mais vídeos... Pelo menos... Uma vez... Por semana... Ou no máximo... Semana sim... Semana não... Depois disso... Obrigado... E é isso aí... Obrigado... Obrigado...